O seu jeito a tecer, os defeitos me completam O seu toque e sua voz são únicos para mim O seu olhar vira mar em minha direção Me fez pensar como esse efeito de você surgiu em mim O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada parecia existir Os sentimentos te esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é Você é quem eu amo Nada pra pensar, nem pra duvidar Você é o que eu mais desejo Olhar nossas estrelas ouvindo essa canção Me faz lembrar do seu beijo O nosso amor é além do amor É querer viver minha vida por você Deus já mostrou que vai me fazer feliz É você É só você O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada parecia existir Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é É você quem eu amo É você quem eu amo